E aí mano, tô de volta aqui no MW2 Tava dando uma olhada nos comentários Do nada começou a chover comentário Dizendo pra eu olhar a loja Depois que eu fui entender, tá ligado? Depois que eu fui entender Vocês são complicados de falar, mano Ai, ai, é a primeira coisa que tem na loja aqui Uma skin de anime É a primeira do jogo No geral esse COD aqui não teve nenhum pacote que me chamou a atenção Principalmente porque foi tudo reciclado do COD MW 2019 Totalmente na cara dura, tá ligado? Mas como eu tenho um monte de COD points sobrando Que eu ganhei da Activision Pra mim tanto faz, tá ligado? Nossa, ai, pode se crer Esse daqui tá bem no nível, véi Então só vai, mano Primeiro pacote que eu compro no COD Lógico que tem que ser uma skin de anime Oi Senpai, o nome da... Meu Deus, meu Deus Não, hein, não, mano Não faz isso, cara É, esse daqui é a classe que eu usaria Eu só troco o scope geralmente Não sou muito chegado nesse scope aqui Mas de resto a classe tá muito boa, véi Ah, mano, sabe o que eu vou fazer? Deixar com o operador bem machão assim, tá ligado? E fazer o contraste com a skin rosinha Mano, como tanca isso, hein? Como tanca, cara É, esse daqui é a skin de anime Ficou decente até Nossa, olha o Fabco aqui como vai, mano Bem fluorescente o bagulho, né? Tá, é, tá mais fluorescente do que a... Que isso, cara? Nossa, olha o laser Ah, velho Calma aí, mano Deixa eu explicar o bagulho Ah, é Ah É, pelo menos não foi só skin, né? Tem umas paradas interessantes O laser? Será que esse laser os inimigos vê também assim, desse jeito? Tá um pouco brilhante, né? É complicado que os caras aqui já são tudo tiltado, né? Por natureza Você mata o maluco e ele já fica com... Brabo Então o skin de anime acaba virando a parada mais tóxica possível Porque o cara morre pra tudo Ele já tá bravo Aí ele vai olhar que o câncer tá usando uma skinzinha de anime, velho Meu Deus Esse cara quer ficar louco Nossa, meu Deus Ah, meu carache aqui é... Não é possível, velho Nem fiz nada ainda Cara, eu nem fiz nada Eu falo que os caras já são tiltados de natureza Ele deve ter visto aqui o cânio e já era, mano Tá espumante Mas espumante que... Eu ia fazer um trocadinho, velho Que eu pensei Não, melhor não, né? Aí, falando de anime Vocês têm assistido algum anime da hora? Eu precisaria recomendar alguns aí Eu aceito a recomendação Nossa, o ultimate tá como? Caraca, velho Mas o meu ultimate tá lambendo os malucos, velho Meu Deus Não sobra ninguém pra eu matar Cara, essa sniper é muito quebrada Caraca, é simplesmente muito simples de jogar com ela, velho Olha, não tem trabalho nenhum É que eu não gosto muito de jogar com essas rift de atirador, sabe? Eu prefiro jogar com as sniper pesada mesmo Porque tem mais estilo, assim Pelo menos pra mim É muito mais estiloso e é mais difícil, né? De usar elas, então... Sei lá Essas daqui meio que não tem aquele impacto, sabe? Aquele peso Caraca, mas é muito rápida, velho Meu scoopzinho da Hitmarker é triste, né? Mas aí, como eu tava falando Por último, eu tava terminando alguns animes Eu tô assistindo One Piece já faz 50 anos Vou continuar assistindo mais de 50, né? Porque tem um milhão de episódios Mas tá daorinha Tudo em meu Slayer também Real's Paradise No geral, eu dei uma voltada pra assistir Shonen Eu tinha ficado um bom tempo assistindo só os Life of Life, etc Só aqueles animes de vida diária e boinha na paz Que eu assisto geralmente antes de dormir, tá ligado? Então pra mim é bom Tá Eu enxerguei esse cara Confia Olha, vai se ferrar o mesmo carro desgranado Que isso, cara? O que? Tá desesperando o metrôfone, gente? Eu já nem sei nem o que tá acontecendo mais aqui Pô, deixa lá, Budirinho Cacete Pô, deixa lá 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 Eu não era muito pra carregar Entendi, entendi Caraca Não, por que que dá hitmarker numa hora dessas Quito, eu ia finalizar ele Ai caraca Não, muito bom Um braço da minha aqui Gostei Chupa minhas bolas Ah, podia ter que pegar Caraca, eu puxei uma chip A primeira coisa que me acontece é um clarão lançado na boca Não, o cara roubou Meu Deus, só vai Só vai, mano Ganhou a kill Parabéns Cacete, mas Ai, ai E aí Ai, ai bands Eu posso Certaines E aí uh Tuve Estou e Estou 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 Ah! Sai! Sai! Beleza, é teammate! Finalizar o cara na chip, hein? Mano, eu tô perdido, cara. Tô perdido, véi. Ah, beleza. Um servidor... Aí sim, gostei. Que lobby era aquele, gente? Eu tava vendo nada, mano. Tava andando juntos com os caras do outro time. Não tô conseguindo nem pronunciar as palavras direito. Bom, mano, no geral é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Isso é uma imprezinha de anime. Top pra cacete. E é nóis. É nóis. Até a próxima.